Galera, a Mattel lançou novos brinquedos de Minecraft, eles me mandaram alguns e agora eu tenho uma picareta de Dima. Eu tenho uma picareta de Dima! Ai, vou mostrar pra vocês alguns dos lançamentos. Ai, galera, olha isso que maneiro. Olha, veio o Piglin com essa espadinha de ouro, acompanha ele. Olha que fofinho os detalhes dele. Olha, tudo articulado, até a cabecinha. Os bonequinhos são todos articulados. Veio a Valerie, que é a minha heroína favorita do Minecraft Dungeons. Quem aí já jogou? Eu amo esse jogo. E ela veio com uma espada maneira e um totemzinho. Olha o tamanho do totemzinho, que fofura. Veio também esse cavalo esqueleto junto com o esqueleto, que eu amei muito. Ele tem a cela também. O esqueleto, ele tá encantado, olha. O capacete roxinho, o arco, o arco e a flecha também são removíveis. Olha que maneiro. O cavalo esqueleto de celinha. Ai, mano, é muito fofinho, olha. Dá pra remover. E esse daqui é super legal, galera. Que é um minecart com pistão, que funciona. Daí vieram esses blocos aqui, ó. Daí você faz o seguinte. Ai, eu adorei. E ele também vem com um bonequinho. Todos esses lançamentos e muito mais, vocês encontram em várias lojas de brinquedos espalhados pelo Brasil, beleza? Então, corre lá. E aí E aí